E esse sábado foi de agências cheias por todo o país. A Caixa antecipou para hoje o saque das contas inativas do FGTS. Então, trabalhadores que nasceram nos meses de março, abril e maio devem movimentar mais de 11 bilhões de reais. As filas começaram cedo, do lado de fora e também dentro das agências por todo o país. E ali mesmo, os trabalhadores já faziam planos para o dinheiro. Eu vou pegar o dinheiro, eu vou sair daqui, já vou pesquisar as passagens, já para viajar. Não vejo a hora. Primeiro pagar as contas, né? E depois ver o que podemos fazer, né? Eu vou comprar um enxoval para minha filha que está para nascer agora em maio. Os trabalhadores que nasceram em março, abril e maio devem movimentar 11 bilhões e 200 milhões de reais. Pouco mais da metade tem até 3 mil reais de saldo nas contas inativas. Nesse caso, o dinheiro pode ser sacado nos terminais de autoatendimento e nas casas lotéricas. Acima desse valor, é preciso ir até uma agência da Caixa. As pessoas que nasceram em março, abril e maio começam a receber a partir de hoje e tem o prazo até 31 do sete para receber esses valores. Mais de duas mil agências ficaram abertas neste sábado para atender exclusivamente quem tem direito ao saque do segundo lote das contas inativas do FGTS. No total, são 7 milhões e 700 mil trabalhadores em todo o país. 30% dos trabalhadores devem receber o dinheiro direto na conta poupança. Nas próximas segunda, terça e quarta-feiras, as agências abrem duas horas mais cedo para atender os trabalhadores. Vou comprar um presente para a esposa e em seguida um churrasquinho para os amigos. É isso aí, vou gastar, não quero nem saber.